Problemas que puderam ser questionados através de diversos debates. Foram organizados para isto sete grupos. O objetivo dos debates entre os grupos era de buscar alternativas para questões fundamentais de ordem social, econômica, cultural, política, como a situação da Amazônia, a identidade cultural dos povos indígenas, a legislação dos estados e os impactos entre os povos indígenas, organização indígena e participação política, terra, território e recursos naturais, migração e narcotráfico. Flores e espinhos. Era dessa forma que os participantes dos grupos de debates destacavam suas opiniões acerca dos problemas mais elementares que fazem parte da nossa sociedade e que cercam ainda mais os ditos pequenos nesta comunidade de tantos contrastes. Nuestros povos vivem também em um momento de diáspora, um momento de mudanças culturais. E acho que isso é um desafio, que nossos povos possam articularse culturalmente, apesar dos mudanças que a globalização está trazendo. Mas acho que esse desafio, ao mesmo tempo, é a fortaleza, porque lembra nossos povos indígenas, que são um povos com uma articulação cultural que deveriam recuperar onde se há perdido ou manter onde ainda não há. O desenho de seus rostos não é tão desconhecido. O ambiente de Mata Virgem não é novo para ninguém. A cultura índia em nada nos é desconhecida. Porém, ainda temos que aprender uma outra lição, a de aceitar diferenças para podermos construir um futuro mais feliz e humano. Que os pequenos têm força para transformar o mundo, para dar desde sua riqueza a humanidade. Mientras se lhe permite oferecer essa sabiduría dos pequenos, onde Deus pode oferecer e pode fazer florecer um novo mundo. Legenda por Sônia Ruberti